Música O deputado Sargento Lima entregou nesta quarta-feira uma placa ao diretor-geral da clínica Reviver Senhor de Bicaré no Meio Oeste. A homenagem proposta por ele foi em reconhecimento ao trabalho realizado pelo corpo técnico da instituição. O objetivo maior é agraciar todos aqueles catarinenses que se empenham dentro da iniciativa privada em praticar ações sociais. Então foi esse empresariado social mostrar que você consegue ser um empresário de sucesso trabalhando dentro de áreas que muitas vezes passam desapercebidas. Nesse caso de uma clínica de recuperação de sucesso e a gente mostra que você consegue sim ser feliz no seu empresariado ainda praticando bem para as pessoas ainda. A clínica atende desde 1998 na prevenção e reinserção social de pacientes com dependência química e outros transtornos. Mais de 5 mil pacientes já foram atendidos pela equipe de profissionais da clínica. A gente desempenhou um grande trabalho durante todos esses anos e é muito importante a gente ser reconhecido pelo poder público, sabe? A gente trabalha lá, isso a gente começou com uma ideia da família há 23 anos atrás, né? A minha mãe teve uma ideia, tudo deve ser ela e há 23 anos hoje a gente tem, virou uma referência, né? E a gente agradece essa homenagem, essa lembrança, tá? Então é de coração. Tchau, tchau.